Oh, you love me, love me, love me No, you love me, love me, love me Seu corpo suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, sequência de lovezinho I love you, baby Eu, eu, é o Matheus Heider, o astro do momento Porque, 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 porque Esquiva, esquiva, laringa, com a buceta na minha paca Não me veja que nem me morde, se não afir é o disco Esquiva, esquiva, laringa, com a buceta na minha paca Não me veja que nem me morde, se não afir é o disco Esse tá laringa, esse tá laringa, esse tá laringa, com a buceta na minha paca O que vence, quem tá laringa, esse tá laringa, o que vence, quem tá laringa, com a buceta na minha paca Pence, quem tá laringa, com a buceta na minha paca Tem babado não, nega Matheus Heider, é só mil tá A turossu tá pão careca Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Eu vou consoar se você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Esquiva esse talariga com a buceta na minha paca Não me brinque nem me morde se não é fiel de escola Esquiva esse talariga com a buceta na minha paca Não me brinque nem me morde se não é fiel de escola Esquiva esse talariga com a buceta na minha paca Esquiva esse talariga com a buceta na minha paca Esquiva esse talariga com a buceta na minha paca